Música Pai, preciso lhe dizer Não dá mais pra viver Neste mundo enganador Pai, levanta-me do chão Segura minha mão Preciso prosseguir Não deixe que inimigo domine o meu ser A indiferença não é meu prazer Por isso, meu Pai, eu imploro Quero me refazer Não deixe que inimigo domine o meu ser A indiferença não é meu prazer Por isso, meu Pai, eu imploro Quero me refazer Pai, no silêncio do meu quarto Eu ouço a Tua voz Falar dentro de mim Pai, eu sei que foram ruins Os momentos que passei Sofrendo tanto assim Não deixe que inimigo domine o meu ser A indiferença não é meu prazer Por isso, meu Pai, eu imploro Quero me refazer Não deixe que inimigo domine o meu ser A indiferença não é meu prazer A indiferença não é meu prazer Por isso, meu Pai, eu imploro Quero me refazer Não deixe que inimigo domine o meu ser Não é meu prazer Não deixe que inimigo domine o meu ser